E o mercado do boi gordo, a tendência é de enfraquecimento dos preços futuros a partir de março. Acompanhe a análise da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui mais uma vez para fazer um apanhado do que aconteceu no mercado do boi gordo ao longo dessa semana e o que deve acontecer na semana seguinte. Bom, o que aconteceu? Se você considerar as praças mais importantes, por exemplo, a Praça Pecuária de São Paulo, a vontade de comprar equilibrou-se com a vontade de vender e os preços ficaram estáveis. Então, o preço já, aliás, já faz 15 dias que o mercado está estável na Praça de São Paulo, que é a referência. É a referência porque tem o maior mercado consumidor de carne bovina. Nas demais praças pecuárias, no entanto, a cotação caiu, elas não resistiram à pressão de baixa. E por que essa pressão de baixa? Porque aí você tem dois fatores. Você tem naquelas praças pecuárias onde existem frigoríficos habilitados a exportar, o mercado é mais firme. E naquelas praças pecuárias onde os frigoríficos atendem somente o mercado interno, aí o mercado está mais frouxo. Mas a boa notícia mesmo da semana foi que saíram os números da exportação e, em janeiro, o desempenho da exportação brasileira superou, em 30%, números grosseiros, o desempenho de janeiro de 2021, janeiro do ano passado. E por que esse desempenho? Bom, todo mundo sabe, a gente veio aí de um jejum de exportação pela China, desde o dia 4 de setembro a China não importava a carne brasileira. Em dezembro ela anunciou a retomada e em janeiro entrou fortemente no mercado. Então esse desempenho extraordinário para o mês de janeiro aconteceu em função das compras feitas pela China, compras fortes. Então essa é a notícia boa, a gente é a reconquista desse canal de expoamento da produção. Qual que é a expectativa da semana que vem? A expectativa da semana que vem, apesar do pagamento dos salários, as aulas começaram há poucos dias, ainda é de preços estáveis e o mercado se ajustando em função desses fatores que eu mencionei. Praças onde tem exportação, preços melhores, praças onde não tem exportação, praças onde não tem exportação. O mercado mais fraco. É isso aí, espero encontrá-los gozando de boa saúde, fazendo bons negócios e até a semana que vem.